Mais uma viagem de família e vou gravar vlog, não só para compartilhar com quem me vê, quanto para a gente guardar de recordação de família. Pedro já dormindo, meu pai está ali dirigindo, dá um oi galera. Tá um pôr de sol lindo e é nóis, é a primeira vez que o Pedro vai para São Paulo, na verdade a gente está indo para São José para casa de um dos amigos nossos e depois vamos para São Paulo para o aniversário de 80 anos da minha tia avó. Espero que seja um final de semana ótimo. Então, mãe, então filho, eu estou aqui me mateando e minha mãe está ali na frente, no espelhinho dela que está mais, mais melhor de bom que o meu. Vamos lá, mãe, tutorial de maquiagem no carro. Você está precisando falar para os seus espectadores? Pó. Eu sou a sirene, pronto. Chegamos daqui, Rafa. Ela vai me fraquecendo as coisas. A gente está dando um rolê no condomínio. Chegamos, já estava escuro, comemos. E agora vamos andar um pouquinho, né? Porque a gente passou horas dentro do carro. Vamos lá. Ei. Oi. Oi. Quando o Pedro está com a câmera. Oh, yeah. Hi, too. Estamos no mercado, compramos títulos. Fizemos umas fotos, na verdade eu, né? O Diogo fica fugindo da minha câmera. Dá um oi. Oi. Gente, ele é meu amigo desde sempre. Duas crianças, ó. Vai. Estou dançando a cadeia, estou dançando a cadeia. Cadê a dancinha? Faz uma dancinha aí, vai. O sapatinho. Tchau, 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 tchau. Tchau. Já estamos no segundo dia, tiramos fotos para a Bumi, inclusive vou deixar o arroba aqui no box de descrição, que é a marca de pratas da minha irmã, inclusive estou aqui com dois tipos de bicos diferentes que a gente estava tirando, e agora a gente está comendo um churrasquinho, espero ir para a piscina daqui a pouco. Não cai não, tá bom? Molharam um pouquinho? Olha o pai, ô. Espera, quando vamos sair do cinema, vamos ver mais que vencedores. A gente comprou o copo por cinco reais. Isso, eu comi também. A Vieta, compramos, estava na promoção. Vejam esse filme, muito bom, chorei aqui, caiu uma lagriminha. Muito bom, qual o nome do filme? Mais que vencedores. Mais que vencedores, estão cortando a minha cara. Opa, desculpa, doce. É isso, esse foi o programa da noite. Depois deles terem pegado chuva, a gente veio para o shopping. Estamos aqui, Alonso. Duas da manhã, e estamos aqui. Eu estou comendo sorvete de chocolate, tomando, né? E eles estão no uno. Bom dia, sabadou. São umas nove horas já, eu acho, oito e meia, sei lá. E vou lá acordar os meninos, né, Mel? Então, estou indo lá acordar os meninos com o sol já nasceu lá na fazendinha. Vamos ver se eles acordam. Hoje eu estou melhor, porque eu estou com caixa de som. Só já nasceu lá na fazendinha. Vocês não sentem coquinha. Renato, quem consegue? Vai. Vai. Um, dois, três, vai. Não vai conseguir, não vai. Caramba, palavra de apoio da namorada, hein, Pedro? Ele conseguiu, com duas mordidas, um waffle inteiro. Agora é você, Diogo. Sua vez. A primeira é assim, dá nervoso, não dá certo, não. Tá, vocês vão conseguir, parabéns. Vocês são demais, hein? Então ninguém ganha nada, porque vocês dois conseguiram. Acabou o waffle inteiro. Estão indo embora, acabou, né, Diogo? Ontem a gente foi pro aniversário da minha tia-avó, voltamos tarde, não fizemos mais nada. Agora a gente tem que ir embora. São duas da tarde, aí acho que a gente vai almoçar e vai voltar pro minuto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Já chegamos no Rio, já estamos aqui num restaurante, porque tudo nessa família cabe em comida. Encontramos meu irmão e minha cunhada. Espero que vocês tenham gostado do nosso blog, da nossa viagem. E é isso, até os próximos.